Hoje o dia amanheceu bem fresquinho e aqui em Rio Verde o vento bem gelado e agora a chuva chegando aqui no nosso município. Apesar da expectativa, o último fim de semana do inverno foi marcado por altas temperaturas em boa parte do estado. Destaque aqui para a região sudoeste, em Rio Verde sensação térmica de 38 graus e aqui bem pertinho da gente, apesar da chuva em Jatai, sensação térmica de 45 graus. Mas ó, a danadinha chegou em alguns municípios aqui bem próximos. Dá só uma olhada. Obrigado.